Oh baby, me atende Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado Bem-vindo a sua caixa postal Você tem um novo recado Fala Rafael Aqui quem fala é o Deivinho, meu parceiro Mano, vou te falar uma coisa Vem pro maior campeão do Brasil Vem fazer história cadente Você não vai se arrepender Pode ter certeza que essa família palmeiras aqui vai te abraçar Tamo junto, Rafael Não, 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 pera Eu cheguei, tô aqui Fala família Palmeiras Tá falando Rafael Navarro Tô passando aqui pra mandar o recado pra vocês Que eu cheguei no maior campeão do Brasil Tamo junto Inscreva-se na FAN com a nota do Enem E garanta a bolsa de até 100% Vem pra FAN Aqui o foco é você Atenção palmeirense A TV Palmeiras Plus chegou A nova plataforma de vídeo do Verdão E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma